Avião pousa em teto de shopping em Contagem, Minas Gerais. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Após ficar por mais de seis anos escondido no pátio do Somarcas Autoshopping e Contagem na Grande PH, a aeronave Boeing 737-200 foi içada para a laje do estabelecimento localizado na Avenida Babita Camargos. O avião que tem capacidade para 100 passageiros pesa cerca de 15 toneladas. Pertencia à antiga VASP e foi arrematado pelo empresário Mário Valadares em 2014. A previsão é de a aeronave ficar pelos próximos anos no local e ser transformada em uma espécie de museu contando as histórias de quem já viajou dentro da estrutura. O Boeing 737-200, do mesmo modelo do Somarcas Autoshopping, serviu como avião presidencial brasileiro de 1976 a 2010. A aeronave recebeu o apelido de Sucatinha e transportou os presidentes Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. O Papa João Paulo II também foi transportado neste modelo de avião em sua visita ao Brasil em 1980. Em maio de 2021, Valadares obteve permissão do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte para colocar a aeronave no alto do Shopping BH Outlet, no bairro Belvedere, na região centro-sul da capital, também de sua propriedade. No entanto, o plano foi cancelado por falta de viabilidade técnica e econômica para a remoção do avião. Infelizmente, o avião ficou em uma posição que nos impede de removê-lo do Somarcas. Consultamos o engenheiro especializado do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e as opções são inviáveis. Teríamos de sair abrindo o shopping ou então cortar a aeronave toda, partir a fuselagem, remover as asas e o leme. Uma operação tecnicamente muito difícil e um custo altíssimo que não se justificaria mais, explicou Valadares na época em entrevista concedida ao jornal Estado de Minas.